mais um pra vocês e hoje gente eu tô aqui pra gravar ó a minha casa de início temos algumas florzinhas entrando temos um abajur é um tapetezinho né gente um quadro aqui livro de receita e mais um abajur aqui temos um balcão né é mais um tapete só que maior um fogo barro fogão uma pia aqui uma um letreiro né escrito food comida inglês aqui um mini frigo barzinho é mais balcãozinho para colocar as coisas em cima né uma batedeira e uma e um microondas aqui temos tipo uma prateleira barril é isso uma tipo uma prateleira gente ó aqui tem luz barris e aqui temos luz ó bem bonitinhas né gente oi é aqui temos tipo uma sala de leitura né gente aqui alguns algumas cadeiras né poltronas com livros aqui tem o tipo mas é dispensa de remédios e cosméticos aqui ó tem tem um ai gente esqueci o nome disso mas ai gente eu esqueci o nome é aqui e aqui tem de pirona aí aqui tem xarope essas coisas assim ai tá aqui gente aqui ó tem uma tv ó que ela é interligada ali em cima aqui tem luz aqui tem luz um quadro né e assim ai aqui tem um abajur tapete uma mesinha uma poltrona e um sofazinho normal ó subindo temos um tapete um tapete um tapete enorme de coração aqui uma mesinha de pc né gente com pc mouse é teclado controle de xbox o negócio do xbox e o fone de ouvido aí aqui temos um guarda-roupa né aqui temos a minha cama ó bem bonitinha cabe ser tudo aqui um abajur de chão e abajur de mesa gente ó no na mesa aí aqui no meu banheiro gente temos o meu chuveiro barro banheiro que é assim gente ó imagina que eu vou tomar banho tananã aí eu abro aqui entro aí tá aí hoje eu tô com vontade de relaxar que o meu dia foi cansado aí eu sento nesse chão super limpo e tomo meu banho eu sento ou deito eu escolho aí eu deito ligo chuveiro e começa a tomar água né mas se eu já tô com mais energia assim eu eu entro assim normal eu abro chuveiro gente ó eu abro chuveiro e tomo banho normal entendeu aí aqui temos uma pia luz 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 papel higiênico e vaso sanitário aí gente cadê eu aqui ó temos o meu minha varanda gente aqui não tem nada na varanda e muito menos aqui ui muito menos aqui mas gente aqui eu coloquei tipo aí eu tenho cachorro aí tipo assim se tá frio eles vão ficar aqui dentro dormindo aqui mas se tá calor gente aqui tem um tapetezinho pra eles ficarem tomando sol ou pra refrescar mesmo né gente ó gente linda mas então gente foi esse vídeo espero que vocês tenham gostado se gostou já deixa seu like se não for no canal e tchau gente tchau 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 t